Olá amigos, Boca Nervosa na área, pagode da consciência, aciona meu canal do YouTube, Boca Nervosa Vieira na Política, dá uma moral pra gente, já sabe, dá uma notícia aí, né, nossos canais foram todos desmonetizados, dá uma moral pra gente aí, aciona a Boca Nervosa aí, dá uma moral pro Negrão aí, no nosso pix é 05767238863, dá uma força pra gente aí, 05767238863, Edmar Marques Silva, dá uma moral pro Negrão aí, qualquer ajuda aí, já ajuda o canal, se bora. Salva amor O Lula sofre com desejo incontido, sonha em ser um Bolsonaro, pra ser chamado de mito O Lula sofre com desejo incontido, sonha em ser um Bolsonaro, pra ser chamado de mito E se é um misto, de inveja e obsessão, ele quer sair na rua, nos braços da multidão E não consegue, aí vem a custação, toda vez que vai pra rua, só lhe chamam de ladrão Sou presidente, não posso aceitar isso, vou pedir uma lei no Congresso, pra me transformar em mito Aplovar não é problema, nem dinheiro de montão, vou pedir um STS, pra tornar obrigação O Lula nunca vai ser mito, e ser pato consumado, vai ser sempre um ladrão Mentiroso e descontido, o Lula nunca vai ser mito, e ser pato consumado, sempre vai ser um ladrão Mentiroso e descontido, é rapaziada, mentiroso e descontido O Lula sofre com desejo incontido, sonha em ser um Bolsonaro, pra ser chamado de mito Não vai acontecer, o Lula sofre com desejo incontido, sonha em ser um Bolsonaro, pra ser chamado de mito É isso aí gente, Boca Devosa na área, ajuda lá hein, 05767238863 Faz um pix pro negão lá, 2, 1 real, 3 reais, já ajuda o canal, não deixa o canal morrer, tamo junto